E o Supremo Tribunal Federal determinou a diminuição dos preços de serviços funerários em São Paulo. O valor cobrado deve ser o mesmo aplicado antes da privatização dos cemitérios da cidade. A repórter Gabriela Milanese tem as informações ao vivo para a gente novamente. Boa noite, Gabriela. Oi, Leandro. Muito boa noite para você novamente, para quem nos assiste em casa. Foi uma decisão do ministro Flávio Dino em relação a mais de 20 cemitérios aqui de São Paulo. Ele determinou hoje que a Prefeitura de São Paulo reestabeleça a cobrança dos serviços funerários nos preços que eram aplicados antes da privatização, que ocorreu em março de 2023. Segundo a decisão do ministro do STF, a cobrança deve levar em conta os valores anteriores atualizados pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Quatro empresas assumiram a administração dos serviços funerários da cidade de São Paulo lá em março de 2023. Ao todo, são 22 cemitérios públicos e um crematório. A decisão do ministro Dino se deu em uma ação ajuizada pelo PCdoB, que argumenta que a privatização gerou aumentos abusivos nos preços dos serviços funerários e levou a uma exploração comercial desenfreada. O Dino aceitou o pedido do partido e, para ele, apesar da privatização buscar aí uma modernização do serviço, ele diz, entre aspas, que o caminho trilhado até agora possui fortes indícios de geração sistêmica, de graves violações a diversos preceitos fundamentais, entre a dignidade da pessoa humana, a obrigatoriedade de manutenção de serviço público adequado e plenamente acessível às famílias. Fecha aspas. A CNN entrou em contato com a gestão municipal para um posicionamento sobre essa decisão que saiu hoje, mas ainda não obteve retorno. Leandro. A CNN entrou em contato com a gestão municipal